Ajudar as mulheres na identificação com mais facilidade de alterações nas mamas ou aparecimento de caroços e nódulos. É com esse objetivo que foi adquirido pela Secretaria de Saúde de Maniumaçu, por meio de recursos de emenda parlamentar, de um produto chamado Mama Amiga. De fácil manuseio, o equipamento mostra como podem ser identificados esses caroços durante o autoexame do corpo. Todas as 22 unidades de saúde do município receberam o Mama Amiga e os agentes foram capacitados para levar a informação até os usuários, como destaca Norma Sueli Braga Vale, coordenadora da Atenção Primária de Maniumaçu. Cada unidade tem a sua Mama Amiga e os nossos agentes comunitários todos foram capacitados para estarem fazendo a instrução do autoexame da mama nos domicílios, nas residências. Então, isso para a gente é um ganho, porque é uma atenção bem individualizada, onde a mulher vai ter condições de detectar possíveis alterações, porque ela vai conhecer o aspecto normal da mama e as possíveis alterações para, se caso ela perceber alguma coisa mensalmente no autoexame da mama, ela procurar um profissional da saúde para poder dar o encaminhamento que for necessário. Em cada unidade tem uma escala, onde cada dia uma agente comunitária leva a Mama Amiga nas suas visitas e faz orientação conforme aquilo que ela encontra na residência. Aprender a se tocar e reconhecer sinais que possam ser sugestivos de alguma alteração que necessita de um tratamento, para elas é muito importante, elas ficam muito felizes. Norma Sueli também fez um balanço dos atendimentos realizados durante a programação do Outubro Rosa em Maniumaçu. Com relação aos atendimentos, nesse Outubro Rosa, nós fizemos 710 preventivos, automaticamente 710 exames clínicos da mama, porque quando a mulher vai na unidade para colher o preventivo, ela tem a mama dela também examinada pelo profissional de saúde. Fizemos 436 mamografias, 377 testes rápidos para detecção de ISTs e foram 27 eventos com essa dinâmica do autoexame da mama. Elas tiveram a oportunidade de manusear a Mama Amiga, as pessoas que participaram do evento, então foi bem descontraído e uma forma também de que elas levem também informação, a quem participa do evento, que leve as informações para as pessoas que são próximas delas também, porque a gente sabe que tem pessoas que trabalham, e até mesmo para os maridos, para os irmãos, porque o câncer de mama também, embora raro, ele pode acontecer também no sexo masculino.